Presidente Vila Mir, mais uma vez obrigado por receber a equipe aqui da 102 FM, segundo semestre de 2022 e a gente nota que o atletismo brasileiro de um modo geral vive um grande momento, né? Sim, obrigado, é um prazer recebê-los aqui na nossa sede, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, Loteria Ascaixa, é um orgulho estarmos em Bragança, é um orgulho a gente contar com o apoio da 102, parceira aí em todos os eventos, o atletismo vai muito bem, graças a muito trabalho, segundo semestre, começando com o Campeonato Brasileiro Sub-18 aqui em Bragança Paulista, passando aí dois campeonatos mundiais, onde nós fomos muito bem, o Campeonato Mundial Adulto, foi em Eldine, nos Estados Unidos, nós tivemos duas medalhas, no Campeonato Mundial Sub-20, foi logo uma semana depois em Cali, na Colômbia, e agora, mais uma vez, voltando ao evento nacional, voltando ao Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista, Campeonato Brasileiro Sub-18, que é seletiva para o Campeonato Sul-Americano Sub-18, onde nós estaremos realizando nos dias 9, 10 e 11 de setembro, na cidade de São Paulo. Esse é um dos maiores eventos que Bragança Paulista recebe nesses últimos anos, eu vi que há mais de 800 atletas inscritos, mas se você somar comissão técnica, treinadores, toda a logística dos clubes, isso deve girar em torno de quanto? Acredito que nós estamos falando em 2 mil pessoas, se nós falarmos atletas, são mais de 850, são 136 clubes de 18 estados da federação, mais o Distrito Federal, nós temos aí mais arbitragem, só arbitragem são 80 pessoas, treinadores, médicos, fisioterapeutas, maçoterapeutas, dirigentes, então com certeza absoluta, rede hoteleira de Bragança cheia, a economia da cidade girando também, o que é super interessante, é um grande evento, lembrando um evento que começa na sexta-feira, mas nós já temos hoje delegações chegando, amanhã todo mundo já estará em Bragança, então de quinta a domingo a cidade respirando também o atletismo. Como é que está a estrutura hoje do Centro Nacional de Desenvolvimento dos Atletas? O centro, uma estrutura muito boa, uma estrutura referência, uma estrutura, nossa pista para que vocês tenham ideia, ela tem uma certificação internacional, a mesma pista de atletismo que nós temos aqui no nosso centro em Bragança Paulista, é a pista onde foi o Campeonato Mundial, é a pista onde foi os Jogos Olímpicos de Tóquio, é a mesma tecnologia com as mesmas certificações, é uma estrutura sempre muito elogiada, estamos ampliando na parte de atendimento médico, de atendimento de recuperação dos atletas, enfim, melhorando a cada dia mais e com muito trabalho. A Confederação Brasileira de Atletismo, ela passou nesses últimos anos, dá pra dizer, por uma grande transformação, principalmente depois que vocês assumiram o comando da entidade, vocês nesses últimos anos buscaram também uma parceria com uma marca mundial que é a Puma, como é que foi esse processo? É, desde que nós assumimos o nosso mandato, no dia 1º de setembro, completa um ano e meio de gestão, nós buscamos ampliar o negócio do atletismo, nós buscamos mais recursos junto à iniciativa privada, para que esses recursos pudessem ser investidos no atletismo, na formação dos atletas, na capacitação de atletas e treinadores, na estruturação do Centro Nacional de Desenvolvimento Loterias Caixa, e isso passava por buscar não apenas recursos públicos, mas recursos privados. E nós fomos bem-sucedidos em alguns projetos, o que você bem citou agora, que é motivo de muito orgulho para nós, hoje a CBAT é patrocinada pela Puma, uma das grandes empresas mundiais de fornecimento de material esportivo, contrato com a Puma, a Puma que é uma empresa mundial com 75 anos de existência, é a primeira vez que a Puma tem a bandeira do Brasil nos seus uniformes, motivo de muito orgulho para nós, motivo de orgulho também para a Puma, e destacando, esse contrato foi assinado com a Puma Alemanha, com a Puma Global. E isso é o começo, a partir daí, outras negociações, outras empresas se aproximando, faz parte de um projeto de marketing da CBAT, buscando, como eu disse, captar recursos para que a gente possa investir no atletismo. E agora também, nós temos, esse ano nós aprovamos projetos da Lei de Incentivo Federal, projetos na ordem de 16 milhões de reais, nós já estamos em fase de captação, então isso é muito importante, nós temos uma marca como Loterias Caixa, como Puma, entre outras, que mostra para o mercado a seriedade, a credibilidade, não só da nossa confederação, mas como é importante investir no esporte, como é importante investir no atletismo e como negócio. E para nós também é muito gratificante que a maior parte desse recurso fique em Bragança Paulista. Isso é muito legal, para a cidade também, acho que é extremamente importante. Com o aumento da arrecadação e de marcas tão importantes, o que isso impacta diretamente no trabalho com os atletas, sejam os mais jovens, os atletas que estão entrando aí entre os principais nomes dentro do cenário, principalmente sul-americano? Então, isso envolve diretamente, por exemplo, no ano passado nós levamos quase 460 atletas em competições internacionais, levamos 112 treinadores, isso é muito grande, os números são muito expressivos em se tratando do esporte, nenhuma confederação levou tantos atletas assim, e para isso nós precisamos de recursos, para que a gente possa levar os atletas não só para competições sul-americanas, como para competições mundiais e também para participar de campings, para participar de treinamentos no exterior, os investimentos são extremamente necessários, porque os custos são muito elevados, para que a gente possa fazer clínicas, campings nos melhores centros de treinamento do mundo. Então, quanto mais recurso, mais investimento. Fora isso, nós temos também um programa de seleção permanente, onde nós conseguimos apoiar os atletas com recurso, então os principais atletas, não só do adulto, como também da categoria sub-20, eles recebem recursos, esses recursos eles podem utilizar também para que eles possam viajar para o exterior, para fazer as suas preparações, esse recurso pode ser utilizado na compra de passagem aérea para o exterior, pagamento de hospedagem, alimentação, e isso faz uma diferença muito grande. Então, são vários programas que a CBAT tem, e esses programas são mantidos com esses recursos. Além de um projeto muito grande, que é a Menina dos Olhos, da CBAT, que são os centrinhos, os centros de formação do atletismo. Hoje nós temos 60 centrinhos no Brasil inteiro, atendendo mais de 3.600 crianças. Enfim, os recursos, a gente amplia a base, mais gente praticando atletismo, com absoluta certeza nós teremos mais atletas chegando no topo da pirâmide. Outra oportunidade, o presidente falou de tornar a entidade, que é a Confederação Brasileira, tornar o atletismo no Brasil algo muito mais popular. A gente tem notado isso como imprensa, mas de dentro para fora, como é que vocês têm trabalhado e como é que vocês têm visto essa questão? É isso, é um grande desafio, né? Nós sabemos, né? O Brasil, aspas, é o país do futebol, mas não existe nenhum esporte tão democrático como o atletismo. O atletismo, você tem, como são 24 provas masculinas, 24 provas femininas, você tem espaço para todo mundo, para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro. É um esporte extremamente inclusivo, porque você tem vários grupos de prova, arremessos, lançamentos, salto, provas de velocidade, provas com barreira. E aí nós temos que ampliar o número de atletas praticando atletismo. Antes o atletismo era presente, atletismo na escola, hoje não existe. Nós estamos trabalhando para que isso volte. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande também junto à imprensa. agora mesmo, a Diamond League está sendo transmitida em vários canais. Nós temos o próprio canal Olímpico do Brasil transmitido na Diamond League, Campeonato Mundial transmitido ao vivo na televisão, Campeonato Mundial Sub-20, vocês na rádio fazendo um trabalho fantástico. A gente, desde sempre, quero aqui fazer o meu registro, a gente tem que reconhecer quem chega primeiro, né? Vocês sempre dando essa cobertura, dando esse apoio. Então é isso, hoje nós temos ídolos, nós conseguimos divulgar esses ídolos, esses ídolos atraem o interesse das crianças, esses ídolos atraem a mídia e é uma plataforma do esporte girando. Aqui em Bragança Paulista, de forma muito pontual, nós temos o ídolo campeão mundial da Alain Romani, hoje morando em Bragança, competindo por uma equipe de Bragança, ele que defende hoje as cores da Abra, e isso já tem resultado. Agora no Campeonato Brasileiro Sub-18, nós teremos atletas da Abra competindo no Campeonato Brasileiro, que era uma coisa que a CBAT queria também. Não é só Bragança ser a capital nacional do atletismo, recebendo grandes eventos, mas sim revelando talentos. E nós sabemos que tem muitos talentos. A Abra fez uma seletiva há três meses aqui em Bragança, já conseguiu um grupo muito legal de atletas, estão treinando aqui no Centro Nacional de Desenvolvimento Loterias Caixa, e estreiam nessa nova roupagem depois da manhã no Campeonato Brasileiro. E alguns nomes que são muito promissores, que devem estar em Bragança Paulista nesse final de semana, né? Sim, sim. Nós temos essa categoria Sub-18, é uma categoria muito interessante. É a segunda categoria do atletismo, a primeira categoria do atletismo em Campeonatos Brasileiros é o Sub-16. No Sub-18 são aqueles atletas já terminando o ensino médio, então nós temos atletas que já estão disputando Campeonatos Mundiais da categoria Sub-20, mas ainda são Sub-18. Tem que registrar o Galeno, um menino de Brasília, um menino da prova dos 400 metros, uma potência, resultados fantásticos estar aqui como outros atletas. Eu acredito que nós teremos aqui, nesse universo de 850 atletas, eu posso falar que nós temos aí 30, 40 com grande potencial de serem atletas de destaque nível mundial, que já vem acontecendo. Repito, nós temos atletas que estarão aqui no Sub-18, que estavam no Campeonato Mundial Sub-20, que é uma categoria acima. Então, com certeza, teremos grandes resultados. Para a gente finalizar, presidente Flamir, quais são os desafios daqui para frente da Confederação Brasileira de Atletismo? Os desafios da Confederação Brasileira de Atletismo são preparar o nosso time olímpico para as Olimpíadas de Paris 2024, um ciclo muito curto, um ciclo muito apertado. Então, esse vejo como o maior desafio. Nós temos muito pouco tempo para chegar muito bem em Paris. O trabalho está sendo feito, a equipe está motivada. Hoje, nós temos na gerência, na diretoria técnica da CBAT, o professor Jorge Bichara, que foi o diretor de esportes do COBE durante muito tempo, esteve 17 anos no Comitê Olímpico do Brasil. Hoje, ele responde pelo departamento técnico da CBAT. Posso assegurar que é o melhor gestor do Brasil para essa área. Então, isso nos dá muita tranquilidade. Então, primeiro desafio a curto prazo, chegar muito bem em Paris 2024. Por quê? Porque com absoluta certeza, destacando, nos destacando no campeonato, nos Jogos Olímpicos, mexe com o negócio do esporte. Atrairemos mais patrocínios para que a gente possa trabalhar na base. Outros desafios. O ano que vem, nós temos mais uma vez campeonato mundial. Por conta da pandemia, o campeonato mundial que acontece de dois em dois anos, ele não ocorreu. Então, nós tivemos esse ano e teremos novamente o ano que vem. Então, nós temos muitas competições. No próximo ano, nós temos Jogos Pan-Americanos em Santiago, que é uma competição extremamente importante. O atletismo tem muito peso no time Brasil. É a maior delegação. Mas os desafios em linhas gerais são esses. Do ponto de vista técnico, formar grandes equipes para que a gente possa performar. Do ponto de vista administrativo, estar sempre no topo entre a governança, porque isso atrai negócio, isso gira a plataforma do esporte. Atraindo patrocinadores, atraindo recursos, nós podemos trabalhar da base ao altíssimo rendimento, que esse é o nosso objetivo. O senhor citou o Darlan. O Alisson, acho que é um dos grandes nomes do atletismo mundial, é a cara do atletismo brasileiro, de alegria, felicidade e disposição de praticar o que gosta? É isso. O Alisson dos Santos, conhecido como Pio, é uma referência. E você colocou muito bem, o Alisson não é só um destaque do atletismo nacional. O Alisson é uma das grandes referências, das grandes revelações do atletismo mundial. E é um exemplo, porque o Alisson é um menino que pratica atletismo há pouco tempo. Quem não sabe, o Alisson era do judô. O Alisson é faixa roxa de judô, veio de um projeto social de São Joaquim da Barra, conheceu o atletismo por acaso. O Alisson, que todo mundo vê, ele tem uma cicatriz muito grande na cabeça, no rosto. Ele sofreu um acidente doméstico quando era bebê. Ele estava na casa da avó, caiu uma panela com água quente. Por conta disso, ele foi um menino sempre muito tímido, sempre usou boné. Hoje não, hoje ele despertou. Ele sabe que ele não precisa se esconder de nada, ele sabe que ele é um gigante do esporte mundial. E o atletismo transformou não só a vida do Alisson, como o Alisson vem transformando a vida de outras pessoas através do atletismo. Então, a própria World Athletics, o presidente da World Athletics, o Sir Sebastian Kohl, já coloca o Alisson como um dos grandes destaques do atletismo mundial, não só como atleta, mas como uma figura carismática. Ele, como você bem colocou, ele representa muito bem o atletismo, que é a força de vontade, a superação, a perseverança. Uma pessoa que corre com alegria nas pernas. O Alisson, ele não coloca metas. O objetivo do Alisson é ser melhor que ele todos os dias. Ele se supera todos os dias. Isso nos deixa até mal acostumados. Tanto que ele falou na entrevista após o Campeonato Mundial, quando foi perguntado se ele bateria o recorde mundial. E ele respondeu, falou, não é se, é quando. Quer dizer, eu vou bater o recorde mundial. Então, isso é muito legal. Alisson dos Santos, Pio, merece sim todo o nosso respeito. É a cara do atletismo nacional. Vamos conversar também aqui na Centro de FM com o Jorge Bichara, diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo. E, Bichara, como tem sido esses primeiros meses de trabalho aí na frente da Confederação? Olha, meses muito interessantes. Encontrei uma Confederação muito bem estruturada. Profissionais altamente qualificados nos diversos setores da Confederação. Muito bem acolhida aqui pela cidade de Bragança Paulista. As instalações são ótimas. O clima é muito adequado para o treinamento esportivo aqui. Então, assim, o trabalho foi muito facilitado pelo ambiente que eu encontrei. O trabalho de estruturação do esporte nacional, de organizar todo um sistema esportivo voltado para o atletismo, seja na organização de competições esportivas, seja no aprimoramento dos atletas para a representação internacional do Brasil, seja na promoção desse esporte pelo Brasil. O quanto os 17 anos atuando no COBE, essa experiência que você traz para o atletismo, ajuda já nesse trabalho que você vem desenvolvendo aqui? Olha, eu posso falar que é até um pouquinho o contrário, porque a minha origem foi no atletismo, eu levei muito da minha experiência no atletismo para dentro do Comitê Olímpico. O atletismo é uma modalidade que carrega uma complexidade logística, estrutural, social, que ela te permite te dar uma cancha para trabalhar com os outros esportes. Eu aproveitei muito do atletismo quando eu trabalhei no Comitê Olímpico. E agora, nesse retorno a essa modalidade que me formou, eu estou trazendo também as experiências de outras modalidades, a contribuição que os outros esportes tiveram na minha carreira de gestor esportivo, trazendo experiências, trazendo vivências, trazendo práticas que a gente pode melhorar aqui a nossa governança, a nossa forma de trabalhar com os atletas e, obviamente, buscando o melhor resultado internacional para o nosso país. E qual a expectativa já para o próximo torneio, o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo, aqui em Bragança Paulista, que vai receber mais de 850 atletas? Uma participação muito numerosa, de uma categoria fundamental para o desenvolvimento esportivo nacional. Os melhores nomes do atletismo brasileiro dessa categoria vão estar presentes. É um evento seletivo para o Campeonato Sul-Americano, que o Brasil também vai sediar no próximo mês. Então, a expectativa é muito alta, no sentido de a gente ter provas de alto nível técnico, de a gente ter os atletas podendo performar com qualidade e sempre buscando a melhor seleção de atletas para a representação internacional do Brasil.